Ah, que diz, são milhares de prêmios de cem reais Para quem achar o M&M falso Milhares de prêmios de cem reais O impostor é cinza e não tem a marquinha do M E quer parecer com um de nós Hum, quem ele pensa que é Procure o impostor cinza, acho ou ganho